Música Desde a manhã de hoje uma forte chuva cai na cidade de Manaus, causando alagações e desabamentos. Entre 9 horas e meio-dia, choveu mais de 153 milímetros, de acordo com o IMED, o Instituto Nacional de Meteorologia. Na Avenida Cosme Ferreira, no bairro de São José, na zona leste da cidade, o muro de um condomínio desabou e um barranco cedeu, ocupando parte da pista no sentido centro-bairro. O trânsito foi afetado, mas ninguém ficou ferido. O muro do primeiro biso, o primeiro batalhão de selva que fica na Avenida São Jorge, na zona oeste da cidade, desabou durante a chuva. Nas primeiras horas deste sábado, um trecho da rua foi fechado. Na compensa, uma das áreas mais afetadas foi a Avenida Brasil. Música Uma delegacia da cidade foi invadida pela chuva, causando transtornos, como você vê agora no vídeo. A central de emergência 199 registrou, até o momento, 21 ocorrências. Entre elas, cinco desabamentos de casas nos bairros Santo Agostinho, São José 3, Compensa 3 e Novo Aleixo. Alagações foram registradas nos bairros Chapada, Centro, São Jorge, Compensa 2, Vila da Prata, Santo Antônio e Nova Esperança. Música Música